Esse foi um ano desafiador para todo mundo, especialmente para os nossos clientes, que precisaram do nosso trabalho mais do que nunca. Com toda certeza, esse é um ano para ser muito lembrado. E apesar de toda dificuldade, a gente conseguiu se adaptar, aprendemos a trabalhar remotamente, desenvolvemos novas lideranças e conseguimos crescer num ritmo impressionante. Apesar de toda dificuldade encontrada, apesar de termos nosso time em sua maior parte do tempo trabalhando de forma remota, nós conseguimos duplicar o tamanho da nossa carteira com nossos clientes nós conseguimos um outstand, um crescimento superior a 479%. Para atender a demanda crescente por crédito nesse momento de crise, integramos na plataforma vários novos bancos e fundos de investimento que permitiram a gente aumentar em cinco vezes o volume antecipado para os nossos clientes. Tudo isso só foi possível porque a gente focou em eficiência, focamos em ampliar nosso leque de financiadores e ainda nosso ritmo de parcerias. Ficamos muito felizes em unir forças com o time da Adianta para juntos oferecermos um serviço ainda mais completo para os nossos clientes. Nós agradecemos muito ao nosso time, nossos clientes e parceiros por toda a confiança durante esse ano. Nós gostaríamos muito de agradecer nesse momento a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos funcionários que dedicaram tanto do seu dia, ainda mais num ano atípico como esse. Gostaríamos ainda de agradecer a todos os nossos clientes que acreditaram na gente. Só foi possível chegar aqui por conta de vocês. E não poderia jamais deixar de falar um agradecimento especial para os nossos investidores, tanto na Liber como os investidores na nossa plataforma que acreditam na gente diariamente. A todos vocês, o nosso muito obrigado. 2020 foi um ano para ser lembrado. E que venha 2021 com a mesma energia. E que venha 2021 com a mesma energia.